O dia dos namorados não é o mesmo O dia dos namorados é bastante A gente se vê no meu amigo No que? A gente está já há uma hora Encelhando Uma hora? Quarenta minutos Quarenta minutos Você ficou muito cheiro Eu vou ver a hora do Uber A hora que ele finalizou E a hora que ele entrou Senão, a Fogada também tem que ser passado Até mais Tira, vou ver agora Foi 25, 8h25 que a gente parou aqui Foi? Agora vai chamar a gente, espera Pode vir aí Porque a gente não tá aqui há mais 40 minutos Pera aí, ó Vai faltar 2 minutos Pra 40 minutos Que horas? Se a gente tivesse internet Onde eu quis agradar a Paola Eu não como comida japonesa, como vocês sabem Mas onde eu quis? Vim com ela aqui Só que a gente já tá 40 minutos esperando É pra agradar, pra agradar, não tô salto Aí eu tô assim, ó Com sorrisinho aberto Sorrisinho aberto pra agradar Vai Luan, chama Luan, moço Você botou seu nome? Não, botei, é Ronaldo Você tem que mandar a Paola O nome da sua esposa Não botou seu nome não Botei Ronaldo Chegou a carona Aí galera, então A gente tá aqui a fazer já 45 minutos Mas é normal, né? Dia dos namorados Eu vim no lugar que eu tô 40 minutos na fila Só pra minha esposa comer e eu não comer nada Isso que é amor, tá vendo? Isso que é namorado Isso que é marido Exemplar na sua vida Você é dramático, né? Não sou não? Reconheça, vem cá Vira pra cá Não conheço Não conheço Que eu vou ser hoje A Paola tá terminando de se arrumar aqui Eu tô aqui com o meu dog Companheiro Fala porque eu tô me perguntando Não, mas eu trabalhei hoje O que que tem? Cheguei quase agora Não precisa explicar Por que que você está se arrumando Não, você não é enrolada não Aham E nós estamos indo Arruma o YouTube Space Um lugar que eu adoro Eu sempre falo pra vocês, né? Eu gosto muito do YouTube Space Então vamos lá Se você chegou novo aqui Se inscreve aí no canal Tem vídeo quase todo dia Um dia sim, um dia não Sai vídeo aqui direto Vlogs do cotidiano Tamo junto Acompanha a nossa aventura Vamos ver quem vai tá lá Se vai ter youtuber Pra gente falar Vlogar Sei lá Vamos ver quem vai tá lá E vai ser bem legal A Manu também tá indo A Vênus Vamos nós quatro Miguel vai não, né? Não, né? Então é isso, pessoal Vamos embora Partiu o YouTube Space Chegando lá eu volto Entramos Ó Já entramos no funquinho Vamos ver como é que tá a festa Se liga galera Ó o telão Cheirinho de zezé Maneiro, hein? Manteve que eu não vim aqui Adoro esse lugar, mano Dá um do YouTube aqui A gente já pegou um pouco Que a gente não é bobo Bannerzinho ali pra tirar foto Ó Mano, agora se liga Que fofinho O menino Que tem síndrome de Down Dançando Ele sabe todas as coreografias Olha lá Ele sabe tudo, velho Tinha que ver Ele tava dançando muito aqui Ficou muito fofinho, tá ligado? Vou falar com ele Sabe tudo, hein? Olha, mano Ele sabe tudo Olha lá, mano Você tá maluco, meu irmão Ele sabe tudo, velho Nesses anos todos de YouTube Uma das frases que eu mais escuto O pessoal falando assim Nossa, Dani Que legal Vocês estouraram do nada, né, rapaz? Do nada vocês estouraram Pera aí Do nada não São quase São seis anos de YouTube Mais de seiscentos vídeos postados E a gente preparou Um material bem bacana pra vocês Pra vocês conhecerem Um pouquinho da nossa história E aí? Vamos conhecer essa história? Agora! Meu nome é Daniel Saboia Tá nervosa? Tô Não! Tô nervosa Bom, o nosso começo foi o seguinte O nosso canal conversou sem querer A atenção ele gravava com a turma inteira E a gente foi um de Europray Eu e ela E tinha uma música, né? Passando agora tipo uma Bem explorada Que era da... Tipo uma retrospectiva do canal De tudo como é que começou e tal Eles acabaram de entrar Falaram com o geral Agora tá passando tipo uma retrospectiva, né? No telão Pra galera que não conhece muito bem Deixa eu vir aqui pra luz E agora estou na luz Aí pra galera que não conhece muito bem Tá conhecendo Quem não conhece a história inteira, né? Tá passando a história deles no canal Bem bacana Olha lá Isso é só o começo, galera Vai muita coisa boa aí por aí E a gente vai apresentar muito material Pra vocês, tá? Obrigada, Daniel Alguma técnica Até o próximo vídeo E aí 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 Cadê a outra roupa? Cadê a outra roupa? Quero ver o Kent E hoje eu tô sem ver Quero ver o Kent E hoje eu tô sem ver Não quer desafiar Não tô entendendo O Enipa é baile de favela Que a Marcona é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menos preparados Agora o sapão entrou, se liga Não sabe virar pra você Você diz que sabe dançar Mas quem sabe mexer Vai trem de voar Não vou pagar pra ver Não se sabe dançar E a Marcona é a rainha Eu ouvi vocês! Vai, 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 vai Agora a Marcona é baile de favela Tchau, 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 tchau Maneira, entrega da placa de 10 milhões, o dia a gente chegar lá. Vocês perderam agora o que aconteceu. Não deu, vou filmar agora. Tenta, vai, pra tirar foto, vai. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Não dá, não dá, eu tô falando. Vira pra cá, que isso não é meu angústico. Ai, calma, meu cabelo. Tudo por uma foto. Gente, mas aqui também é pra água, né? Vai, 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 vai. Quase morrendo. Vai. Olha a cara da live. Galera, acabou a festa total. A festa foi bem rapidinha, mas foi bem legal. Falou do Serino? Foi bem legal a festa, cara. Eu tô meio dodói, tô ficando meio dodói. Tô meio blé. Mas eu filmei o que deu pra filmar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu gostei se você se divertiu, se você curtiu esse vídeo. E tamo junto. Agora tamo aqui em frente ao YouTube Space. As meninas tirando foto. Pra casa. Agora tá bem cedinha. A festa foi cedo. Foi tipo, começou quatro e meia e acabou as oito agora. Agora são oito e cinco e a gente tá aqui, ó. Manoel e Lari tirando foto aqui com umas doidas. Ah, deu certo. A saúde é aqui. Agora vamos partir pra casa e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Beijo no coração. Desculpa que eu tô falando assim que eu tô meio, sei lá, tô querendo ficar dodói. Meus queridos, eu queria pedir desculpa pra vocês que nesse vídeo eu tava meio... Meio xoxinho, eu realmente fiquei doente. Mas é que nesse dia aí, no caso, eu tava começando a ficar muito doente. Agora eu já tô tomando remédio, já tem dois dias, já tô melhorando já. Então, quero pedir perdão a vocês por meu desânimo nesse vídeo. Vocês devem ter visto, né? Caraca, o Luan sempre animadão nos vídeos. E nesse vídeo ele tava meio xoxo e tal. Me perdoem, eu tava começando a ficar agoniado. Tossindo com aquela cara... Enfim, vocês sabem, né? Cara, quem mora no Rio de Janeiro sabe. Aqui é calor o ano todo. Quando tá um pouquinho friozinho, os cariocas ficam tudo assim, ó. É complicado. Mas um beijo no coração de vocês. Um bom final de semana pra vocês. Curtam a sexta-feira de vocês. Sábado, domingo. Domingo tem jogo da seleção. Vai ter vídeo no canal. Vou vlogar tudo pra vocês, como eu sempre faço. A gente vai se reunir todo mundo em amigos assim pra ver o jogo. E vocês se amarram quando estão todos os meus amigos e minha família unidos, né? No canal. Aqui no VDC. Que é o canal... Pô, canal de família. Que toda família aparece. Oh, vocês viram isso? Canal de família. Clica em gostei nesse vídeo. Você chegou aqui novo? Compre o livro, o motivo, chora, sorri. Um beijo. Tchau. Até amanhã ou depois de amanhã. Se não tiver vídeo depois de amanhã, até amanhã. Valeu? Quando não tem vídeo no outro, pode crer que no dia seguinte tem. Então obrigado você que acompanha nosso cotidiano. Eu quero que você deixe um comentário aqui, se você assistiu até o final. Comenta aqui. Comenta alguma coisa sobre o vídeo. A sua identidade. O like é importante, mas o comentário também é muito importante. Comenta alguma coisa aí sobre o vídeo. Um beijo e até amanhã ou depois de amanhã. Falou.